Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Frenz, e você vai ver mais um vídeo e dessa vez é que eu estou com The Game Awards de novo para mostrar os ganhadores. Dia 10, pra quem não sabe, foi o evento do The Game Awards, que no caso é o Oscar dos Games, que premia tanto pessoas, quanto plubishers, quanto games, obviamente. E agora tem coaches, criadores de conteúdo e algumas outras coisinhas. Então, vamos começar lá por baixo, com os melhores times do ano, e vamos ir até o melhor jogo do ano. Então, começando aqui pelo o melhor time do ano de 2020. Então, o eleito como o melhor time de eSport de 2020, como vocês estão vendo, foi a G2, do League of Legends, que eu já tinha falado que ia ganhar. O meu voto foi na Dawin, mas eu sabia que a G2 ia ganhar, porque a G2 é forte, tipo, em fã, em peso e tal, muito mais que a Dawin. Então, eu sabia que essa aqui ia ganhar, mas ainda assim eu votei na Dawin, porque eles ganharam o Mundial. Agora, como o melhor host, o melhor apresentador de esportes, quem ganhou foi a X-Jogs, que no caso é a LJ. Eu acho que é assim que se chama. E em quem eu votei foi no Dash. Como o melhor eSports, no caso o melhor jogo de esportes, quem ganhou foi League of Legends. O que eu voto, obviamente, foi no LoL. Melhor evento de esportes também, quem ganhou foi League of Legends. No caso, foi League of Legends World Championship. O melhor coach de esportes foi o Sonic, como eu tinha votado nele. E eu acho que ano passado o Sonic também ganhou. E o melhor atleta de esportes foi o Showmaker, que também foi o que eu votei, se eu não me engano. E o melhor jogo de empresa indie, eu votei em Mortal Shell. E quem ganhou foi Phasmophobia, que eu já sabia que ia ganhar. Eu até tinha falado pra vocês que Phasmophobia tava crescendo demais. Como o melhor criador de conteúdo, como o melhor criador de conteúdo de 2020, quem ganhou foi a Valkyrie. Eu acho que é assim que se chama, provavelmente tô falando super errado. E quem eu votei foi nela também. Best Multiplayer, quem ganhou foi Among Us. E quem eu votei foi em Fall Guys, se eu não me engano. Melhor jogo de esportes, que no caso não tá mostrando, agora mostrou. Que é, quem ganhou foi Tony Hawks. E logicamente, quem eu votei foi Tony Hawks. Melhor jogo de estratégia, quem eu votei foi em Gear Static. E quem ganhou foi em Microsoft Flight Simulator. Que depois mostrou um trailer dele, que ficou muito legal. Tipo, dos pontos turísticos e tal. Ficou muito legal. Melhor jogo pra família. No que eu votei foi em Minecraft Dungeon, se eu não me engano. E quem ganhou foi Animal Crossing. Melhor jogo de luta, obviamente Mortal Kombat. E obviamente quem eu votei foi Mortal Kombat. Melhor roleplay, ou melhor jogo, tipo, por jogar. No caso, sem compromisso. É Final Fantasy VII Remake. E eu votei em Gans Impact, se eu não me engano. Melhor jogo de ação e aventura. Quem ganhou foi The Last of Us Part II. E em quem eu votei, se eu não me engano, também foi em The Last of Us Part II. Melhor jogo de ação. Eu votei em Doom Eternal. E quem ganhou foi Hades. Que no caso, eu tinha falado que Hades era... Concorreu a jogo do ano, velho. Mano, esse aqui é foda. E quando eu olhei Hades, eu, mano, fiquei encantado. E realmente eu quero muito jogar Hades. Parece ser muito bom. Melhor inovação e acessibilidade. No caso, esse aqui eu me confundi. Porque eu pensei que era a melhor inovação, tipo, em gameplay, em isso e aquilo. Mas não. É a acessibilidade de, tipo, pessoas que têm alguma deficiência visual, alguma deficiência motora e tal. E esses jogos aqui foram votados como os melhores que têm essa acessibilidade. E no caso, The Last of Us Fuzz, é o que tem mais acessibilidade. Porque ele tem um menu específico de acessibilidade enorme. Então, esse aqui ganhou. No caso, The Last of Us Fuzz. Melhor jogo VR, obviamente, é Half-Life Alyx. E eu votei em Half-Life Alyx. Melhor suporte de comunidade dessa vez. Fortnite não ganhou. Quem ganhou foi Fall Guys. Olha que incrível, velho. Agora, como melhor jogo mobile, eu falei pra vocês que quem ia ganhar era a Mangas ou Call of Duty Mobile. E eu votei em Call of Duty Mobile. Mas quem ganhou foi a Mangas. Como melhor jogo indie, obviamente, tinha que ser Ares. Eu votei em Spiritfarer porque eu quero muito jogar esse jogo. Eu achei incrível. Mas, mano, Ares. Eu falei que eu não ia falar essa pronúncia, mas agora já foi. Ares tá concorrendo. No caso, concorreu a jogo do ano. E ele é indie. Um indie concorrendo a jogo do ano. Então, obviamente, entre esses indies, Ares é o melhor. É, o melhor on-gang. Acho que é o melhor jogo em desenvolvimento. E quem ganhou foi No Man's Sky. Mano, foi No Man's Sky. Eu pensei que fosse Fortnite, até porque, né, mano? Fortnite. Mas não. Foi No Man's Sky. Cara, que surpresa. Tanto que quando eles estavam dando o prêmio de melhor jogo em desenvolvimento, o cara do No Man's Sky já tava, tipo, ah, não vai ser o mesmo. O cara tava bebendo, velho. Aí, quando ele foi votado, ele até se engasgou. Ele falou, que? Como assim? Ele mesmo não acreditava que ele ia ganhar. Ele tinha até falado que na cabeça dele já tinha perdido. Quem tinha ganhado era o Fortnite. Ele nunca pensou que No Man's Sky seria votado como o melhor jogo em desenvolvimento. Mas foi e ganhou, mano. Que da hora. Agora, o melhor jogo impactante. Eu votei em Spirit of Fire. Mas, como eu falei, quem ia ganhar é Tell Me Why. E realmente ganhou foi Tell Me Why. Melhor performance. No caso, melhor atuação. Eu votei na Ashley Johnson, que faz a Ellie. Mas quem ganhou foi a Laura Bowie, que fez a Abe. Também no mesmo jogo que é The Last of Us Part 2. Eu não vi o jogo, tá? Eu vi bem pouco. Então, eu não vi as atuações. Então, eu nem sei quem é a Abe. Eu só sei quem é a Ellie, porque ela é a protagonista. Eu não sei quem é a Abe. Então, eu não sabia em quem votar nesse daqui. Tanto que, eu acho que eu falei pra vocês que meu voto era na Ellie. Porque eu não conhecia os outros. E porque o Iris, que é o Hades realmente, não conta. Porque é só dublagem. Eu acho. Posso estar com a minha câmera. Melhor audio design. Quem ganhou foi The Last of Us Part 2. E eu acho que... Eu votei em quem? Eu não lembro se eu votei em Half-Life Alyx ou em The Last of Us. Melhor trilha sonora. Eu votei em... Eu acho que eu votei em Doom Eternal. Por causa do rock que eu gosto pra caramba. Mas, mano. Eu sou um idiota, velho. Final Fantasy. Mano, depois que eu fiquei pensando assim, eu vi Doom Eternal quando ele estava falando o... Os que estavam participando. Ele falou Doom Eternal, Aedis, Or in the Will of the Wisps, The Last of Us Part 2 e Final Fantasy. Eu fiquei, mano. Por que eu não votei em Final Fantasy? Porque Final Fantasy é incrível. É aquele outro jogo da Disney, que é da mesma produtora, que eu acho incrível. Qual que é o nome daquele jogo? Caramba, eu esqueci. Que é o garoto lá que tem... O Sora. Que tem a... A... A Keyblade. Que no caso seria a chave espada. Eu esqueci, mano. O nome daquele jogo. Mas as músicas daquele jogo é incrível. E é da mesma produtora de Final Fantasy. Então, velho. Eu não sou um idiota. Quem ganhou como melhor arte foi Ghost of Tsushima. E quem eu votei como melhor arte, se eu não me engano, foi Ghost of Tsushima ou foi The Last of Us? Acho que foi Ghost of Tsushima. Mas, realmente, muito bom. E eu não sabia a história também. Aqui, falando em história. Melhor narrativa. Eu não sabia da história do Ghost of Tsushima. Então, eu votei em The Last of Us Part II. Mas, realmente, The Last of Us Part II ganhou. Mas, eu acho que Ghost of Tsushima eu acharia muito mais interessante. Porque eu não vi, no caso. Se eu visse assim, e as pessoas falassem. Qual que você quer ver a história? Ghost of Tsushima ou The Last of Us Part II? Ghost of Tsushima. Porque eu não vi The Last of Us 1. Não vi The Last of Us 2. Não joguei. Não vi trailer. Não vi nada. Porque ele tá na minha lista de jogos que eu quero jogar. E eu não quero saber de nada. Mas, eu acho que eu vou assistir sim. Porque, mano. The Last of Us parece ser excelente. Ele passou o hold em prêmio. Por isso que eu quero ver. Passou o hold em prêmio no 1. Passou o hold em prêmio no 2. Eu quero ver tudo. Melhor game direct. Que, no caso, é a Naughty Dog. Que fez The Last of Us Part II. E ganhou. Também. Melhor game do ano. Quem ganhou. Foi The Last of Us Part II. Mano. The Last of Us Part II. Passou o rapa. E muito review. Muita gente que eu tava vendo. Também se questionou. Por que Animal Crossing tá aqui. Por que Doom Eternal tá aqui. Doom Eternal tá aqui. Porque é bom mesmo. Mas, mano. Eu acho que não precisava. Tá ligado? Porque. Véi. É onde atira. Tem a história legal. Tudo mais. É incrível. Eu amo Doom Eternal. Eu amo qualquer jogo do Doom. Mas eu acho que ele não merecia o lote. In Animal Crossing. Animal. Animal Crossing. Mas The Last of Us. Realmente. Me. Me. C. C. Do. Ele passou o rapa. Em todos os prêmios. The Last of Us. Ganhou Game of the Year. Ganhou Best Game Direct. Ganhou Best Narrativa. Ele ganhou mais o que? Best Out Design. Ganhou a melhor performance. Ganhou mais o que? Ganhou melhor jogo de acessibilidade. Também ganhou melhor jogo de ação e aventura. Best Hall of Player foi final. Best Family não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. O que? Content Creator. Ah, não. Foi. Best não foi. Best não não. Tá, aqui pra baixo não é mais jogo. Mano, ele passou o rapa em prêmios. Pra caramba. E ainda ganhou o GOT. Mano, incrível. Quero muito jogar. E comente aí se você já jogou. E se você é fã da saga The Last of Us. Mano, nunca joguei nenhum. Nunca joguei nenhum The Last of Us. Mas eu quero muito jogar. E se eu não me engano. O outro The Last of Us. O Part 1, no caso, The Last of Us. Ele não ganhou o melhor jogo do ano. Na época dele. Porque ele tava concorrendo com... Acho que o GTA V. Então o GTA V ganhou. Se eu não me engano. Foi, né? Acho que foi. Ele não ganhou porque quem ganhou no lugar dele foi o GTA V. Mas então galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Antes que você me pergunte. Nossa, como é que você sabe isso de cabeça? Eu não sei isso de cabeça. Eu vi um vídeo recentemente. No caso, ontem. Então ainda tá recendo a minha cabeça. Que eu vi os GOTs. Porque eu tô escrevendo aí um script. Aí de um vídeo novo. Que eu acho que vocês vão achar bem interessante. Mas então galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Comente aí. Se os prêmios foram justos. Pra mim, foi tudo muito justo. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou. E fui. Tchau.